Esse aqui é o The Pizza Freak, onde a gente vai trabalhar como entregador de pizza. Esse jogo aqui parece bem interessante, vai ser o nosso primeiro dia trabalhando como entregador de pizza. Vamos lá, um emprego novo aqui, achei um emprego novo desse jogo de terror, né? Que com certeza não vai dar certo, alguma coisa ruim vai acontecer. Já estou indo aqui com o meu carro, fazer as entregas. Estamos indo, estamos indo. Olha como dirijo bem, dirijo muito bem. Qual será a primeira casa que eu vou entregar a pizza? Olha, esse jogo tem umas músicas muito boas, hein? As músicas eletrônicas aqui. Estou indo. Opa, cheguei. Ok, cheguei. Está dizendo que o meu objetivo é entregar pizzas e também depois eu preciso dormir um pouco. Então vamos ver se essa casa aqui tem luzes. Oi, olha a pizza. De nada, de nada. Olha que pessoa educada. Aí, tudo bem? Foi, tá. Primeira casa. Será que essa é a próxima? Alguém pediu pizza? Oi? Não? Não é aqui? Tá bom. Não é aqui. Aqui. Vamos ver aqui, será? Outra. Tem outra casa aqui, vamos ver. O jogo está bonito, né? Bem feito, bem feito. E agora? Não sei onde eu... Ah, aqui está aceso. Será que é aqui? Oi? Alguém pediu pizza? Mais alguém? Não, aqui também não é. Olha, está cheio de casas aqui. Ninguém quer uma pizza. Ah, essa aqui está apagada a luz. Eu acho que aqui não deve ser, né? Não, aqui não. O quê? O que é isso? Eu não sei o que está acontecendo. É, eu não sei bem o que aconteceu. Se apareceu alguma coisa, eu não vi, hein? Eu não vi. Não é nessa casa também. Tem um carro, né? Parece um gol. Golzinho. Opa, é aqui. Oi? Pediu pizza? O quê? O quê? O que é isso? O quê? Essa mulher é muito estranha. Por quê? Por que essa sirene? Caramba, eu ando tudo torta. Socorro! Alguma coisa está acontecendo. Eu não estou entendendo. Que jogo louco é esse? Que eu fui achar. Ah, tá. Eu tenho que ir até o carro. Agora que eu vi a mensagem lá em cima. Não deve estar aparecendo para vocês porque a câmera está na frente. Até esqueci de trocar o lado da câmera. Mas diz assim que eu tenho que voltar para o carro. Vamos lá. Nossa, eu vou caindo, né? Ao correr. Ok, está aqui meu carro. Voltei. Ah! O que é isso? Estava esperando meu carro. O que era aquilo? Uma... Um esqueleto? Esqueleto... Ah, morreu de fome. Só pode ser isso. Um esqueleto esperando a pizza. Será que eu demorei muito para chegar? E o que é isso? Estou em um lugar bem estranho, né? Do nada, né? Eu apareci no lugar... Ah, eu não consegui pegar aqui. Ah, eu queria pegar aqui um refrigerante, não? Um suco? Sei lá. Eu não sei para onde eu tenho que ir. Mas eu estou indo. Oh! Tem outro. Que jogo louco. Eu não sei por que eu ia tentar pegar um... Um suco ou alguma coisa. Tinha um lugar diferente aqui. Ah, eu vou... Eu vou ir reto aqui para ver onde vai. Opa, o que é isso? Não deu nada. Opa, tem uma porta verde aqui. Eu não tinha vindo aqui. Vou até que enfim achar uma coisa diferente. Eu andei, andei, andei. E até agora nada. Talvez aqui seja a saída. O que? O que é esse barulho? Eu vou correr. Não sei o que tem. Nossa, mas aí é uma beleza. Essa cor aí. Isso aqui tem alguma coisa correndo atrás de mim? Sei lá, está dizendo que é para cá. Com azul, hein? Um monte de esqueleto. Estranhos. Nossa, cabeça de Slender, parece. Sem rosto. Mas, que jogo é isso que eu estou jogando? Agora que eu estou pensando, mas... O que aconteceu? Posso compreender o que se passou nesse jogo? Eu fui entregar pizzas e daí, de repente, eu volto para o carro, uma caveira aparece e eu teleporto para um lugar completamente diferente, onde tem os corredores. E, de repente, do nada, aparece várias caveiras e acaba. Provavelmente, eu não quero trabalhar entregando pizzas nesse lugar novamente. Foi a pizza mais louca que eu já... Pizzaria mais louca que já existiu. E jogo, né? Jogo louco. Se você entendeu alguma coisa, deixe um comentário. Porque é um jogo muito bom, né? Muito interessante. Uma história muito boa. Obrigada por ter assistido até agora. E eu vou ficando por aqui. Um beijo e abraço. Até mais. Tchau. Tchau.